Música Muito boa tarde, a nova temporada do Qualé está começando a todo vapor aqui no AmazonSat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. Música O programa estava dando um descanso merecido, mas a gente voltou com toda a força. Mas vem cá, tem alguma coisa diferente aqui? É claro que tem, eu mesma, Marina Amazonas, vou te fazer companhia a partir de agora, todo sábado às 4 horas da tarde. Mas vamos deixar de conversa e ver logo o que a gente preparou para você. Vamos conferir. Conversei com os próximos locutores e apresentadores de TV. Eu estou falando dos alunos da Fundação Rede Amazônica, que dividiram um pouco das suas experiências comigo. Eu não podia ficar de fora do maior campeonato de jogos eletrônicos da região norte. Dei um pulo no Games Ram e vou te contar direitinho o que rolou por lá. Hoje é um dia especial, dedicado àqueles que fazem do pincel e do lápis ferramentas poderosas. Por isso, eu fui conversar com um artista que desenha e faz pinturas corporais. Tudo na vida tem um segredo, certo? Até para eu estar aqui falando com vocês, tem que ter uma preparação e uma técnica. Então, eu fui lá na Fundação Rede Amazônica falar com uma galerinha que está se preparando exatamente para isso. Fala, galera! Hoje, para o primeiro programa do Qual É, eu vim te trazer num lugar que me inspirou, que me ajudou e que me motivou a estar aqui hoje em frente da câmera sem medo nenhum de falar. A gente vai falar com uma galerinha que está fazendo rádio e TV e saber o que eles esperam, o que eles querem do futuro. Será que eles têm medo da câmera? Vem comigo descobrir. Foi isso que está. Vou dar uma invadida aqui rapidinho, mas eu vou sentar para assistir um pouco a minha batida aqui, beleza? Ter um sonho profissional requer um alicerce técnico muito bom. Sabendo disso, procurei os alunos do curso técnico de rádio e televisão, que estão passando exatamente por esse processo de descobrimento e encanto pela área da apresentação e locução. E agora eu estou aqui com o Maicon, com a Ariane e com a May, três aspirantes a locutores e apresentadores. E é muito bom ter essa conversa aqui com vocês, porque eu sei o que vocês estão passando. Eu vivi isso exatamente, igualzinho. Vinha para esse estúdio, incansava às vezes e testava e ia lá fora. Então eu quero conversar com vocês, assim, mesmo uma coisa legal, assim, sobre o curso. Vocês acham que vocês entraram no curso certo? Que vocês estão no caminho que vocês planejavam? Bom, eu sempre quis ser locutor e apresentador. Sempre corri atrás disso. Acho que em 2008 eu corri atrás desse sonho, mas não consegui. Acabei esbarrando em alguns obstáculos, mas acabei que... Eu sempre digo que as coisas acontecem no tempo de Deus, né? E sempre foi um sonho que eu queria fazer há muito tempo. Eu já trabalhei em outra emissora, como repórter externa, fazendo reportagem de comunidade. E para mim é isso que eu quero, é o que eu sei fazer. E agora estou aqui, mudei toda uma vida para estar aqui. Vim de outro estado. Mas estou gostando. Eu acho que aprendizado mostra o que nós podemos todos os dias. E é um dos meus grandes sonhos. A gente já está praticamente quase no final do nosso curso. E cada dia a gente aprende mais. É uma correria. E é isso aí. Eu quero estar aqui, eu quero aprender mais e mais. Eu não quero parar por aqui. Trabalhar em frente às câmaras é uma experiência única e que esconde. Por trás desse roxinho pleno de quem sabe o que está fazendo, muitos desafios e nervosismo. Principalmente para quem está começando. E eu vou te contar. Não tem como fugir desse frio na barriga delicioso. O que é que vocês sentem quando vocês estão na frente da câmera? Tem o glaucenografista filmando, esperando ele falar agora. E vocês têm que falar o texto perfeitinho. Como a gente sabe, como a gente saiu, com as técnicas que a gente saiu. O que é que dá no coração? Na verdade, o nervosismo é sempre. Todos os momentos é, tipo assim, aquela sensação. Meu Deus, vai ser agora. Será que eu vou errar? Será que eu vou conseguir fazer? Será que esse é o momento? Então, eu lembro de todas as técnicas que os meus professores passaram. Olha, nervoso, presta atenção. Leio o texto antes. Então, o nervosismo toma de conta. Mas como você, como profissional, você tem que dizer assim. Não, essa é a hora. A oportunidade é essa. E é essa que eu tenho que aproveitar. Eu estou achando pessoas tão maduras com a cabeça. Quando eu estava aqui, não era assim. Eu me tremia inteira. E falando de nervosismo, a gente aproveita aqui para falar com o professor. Professor, por que que rola esse nervosismo? O que que dá para fazer para minimizá-lo? Esse nervosismo rola porque é bem natural. A gente está falando não somente para um público específico. Quando a gente olha para aquela câmera ali, a gente está falando para muitas pessoas. Às vezes a gente não tem noção para a quantidade de pessoas que a gente está falando. E aí isso bate o nervosismo, o julgamento. As pessoas estão te analisando, a tua linguagem corporal, aquilo que tu fala. Enfim, é um julgamento por trás das câmeras. Então bate aquele nervosismo. O que que eu faço, Maurício? O que que eu vou fazer? Nervosismo é nervosismo. Eu, até hoje, sinto nervoso ao falar em público. Eu sinto nervoso a partir do momento que eu entro naquela porta para falar com os alunos. E para mim isso é um termômetro muito bom. Por quê? Porque a partir do momento que eu acabar o nervosismo e me achar o bambambam da história, e daí eu vou deixar de me preparar para uma aula, para uma entrevista. E essa insegurança faz com que eu me prepare. Eu estude a pauta, eu pesquise. E se eu pesquisei, se eu estudei a fundo, eu tenho uma facilidade muito grande para poder passar esse conteúdo para a sala de aula, para uma entrevista, dentro de uma apresentação. Então rola uma testada na frente do espelho? Com certeza. Eu passo a, por exemplo, quando eu preparo uma aula, eu vou para a frente do espelho, eu falo o discurso inteiro. Claro que quando eu chego aqui o discurso é totalmente diferente, né? Só que eu me sinto mais seguro quando eu faço isso, dentro de uma palestra, quando me convido para uma entrevista. Por exemplo, eu já ensaiei todas as respostas, mesmo que tu não tenha feito as perguntas que eu esperava. Mas eu já tinha ensaiado mentalmente para poder estar aqui e ficar mais tranquilo ao teu lado. Além da produção de uma boa matéria, da técnica e de tudo o que envolve essa área, é essencial que o profissional saiba enxergar um bom assunto. Encontrar as pessoas certas para falar. E eu confesso que dessa vez fui surpreendida pelo Paulo, que depois de terminada a gravação, pediu para ser entrevistado. E ele, de fato, tinha algo a mais para falar. O resultado foi esse. E acredito que a gente, da causa autista pela qual se luta tanto, a gente também pode tanto quanto os outros. E de qual causa for. Se ele, que tem a síndrome, não for escolhido para fazer a atividade que se der nesse meio, quando ele vai ser para uma atividade, quando pode aprender. Porque o que já sabe está garantido no meio. Mas, porém, o que não sabe, tá? Isso que tu falou. E o fato de tu estares aqui, estares aqui, fazendo um curso de rádio e TV, mostrando mesmo a tua cara, sem vergonha, com vontade e representando as outras pessoas. Isso é muito bonito. Parabéns. Eu espero que tu tenha muito sucesso. E agora que a gente já deu aquela bisbilhotada na sala de aula, eu vou no intervalo rapidinho. Não sai daí, porque ainda tem muita coisa para rolar aqui no Paué. E aí